Boa noite, missionários e missionárias do Senhor. Desejo a todos a Santa Paz de Jesus e o amor de Maria. Somos cidadãos do Ibirê. Somos cidadãos do Senhor. Somos pertença de Deus. Somos herança de Deus. Vivamos para Ele. Vivamos para fazer a sua santa vontade. Em obediência aos seus mandamentos. Assim, Ele derramará o seu amor. Derramará as suas bênçãos. E nos honrará pelas nossas fidelidades dia a dia. Forcemos para sempre fazer a sua santa vontade. Amém. Amém.